A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Ninho de Serpentes com o objetivo de aprofundar as investigações sobre as ações de um grupo envolvido na promoção de migração ilegal de seis brasileiros agredidos no México. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Em maio deste ano, migrantes brasileiros foram abordados em Cancún. Foram mantidos reféns e agredidos. As agressões foram divulgadas em redes sociais. Um brasileiro investigado na promoção da migração ilegal do grupo agredido foi detido nos Estados Unidos. O suspeito contava com o apoio de outras pessoas aqui no Brasil para receber e movimentar os recursos e bens que os migrantes pagavam para tentar atravessar a fronteira. O homem deverá ser deportado pelas autoridades norte-americanas. Se responsabilizados pela justiça, os investigados poderão responder por delito de promoção de migração ilegal. A pena para esse crime varia de dois a cinco anos de reclusão e multa.